Olá, tudo bom com vocês? Seja bem-vindo ao meu canal e vamos tocar sanfona Porque sanfona não é difícil, sanfona fácil Antes de mais nada, gostaria de pedir a vocês que curtissem, compartilhassem Comentem aqui se estão gostando das aulas, se estão gostando das músicas, certo? E vamos tocar sanfona Então pessoal, na aula de hoje iremos aprender uma música muito bonita do Rei do Baião O nome da música é Sanfoninha Choradeira Música de Luiz Gonzaga, que ficou famosa no Brasil todinho Cantada por Luiz Gonzaga, Elba Ramalho Vamos ao acorde! Pessoal, essa música é bem fácil, certo? E vai ficar ainda mais fácil na nossa aula Ela está no tom de Fá maior O ritmo é Baião Já já vou mostrar como é que a gente vai fazer o Baião E o primeiro acorde é o acorde de Fá maior Que a gente vai tocar desse jeito Lá, Dó, Fá Depois teremos o acorde de Dó maior Que vai ser tocado dessa forma Sol, Dó, Mi Teremos em seguida o acorde de Si bemol Que vai ser tocado dessa forma Si bemol, Ré, Fá Teremos também o acorde de Ré menor Que vai ser tocado dessa forma Lá, Ré, Fá Teremos também o acorde de Lá menor Que vai ser tocado dessa forma Lá, Dó, Mi E por último Teremos o acorde de Sol menor Que vai ser tocado dessa forma Sol, Si bemol, Ré Ok, pessoal Vamos ver aqui agora Como é que a gente vai tocar essa música Aqui nos baixos, certo? Primeiramente, vamos identificar aqui Os acordes que a gente precisa Para tocar na música Essa música está no tom de Fá O ritmo dela é Baião O Baião que a gente vai fazer aqui É um Baião bem simples Vai ser esse aqui Um toque aqui, dois toques atrás O primeiro acorde é o acorde de Fá maior Eu já estou aqui no Fá maior Como é que eu chego aqui? Eu tenho aqui Dó Logo abaixo eu tenho Fá Certo? Então Fá, Fá maior Depois a gente vai ter o acorde de Dó maior Que está logo em cima Dó, Dó maior Em seguida teremos o acorde de Si bemol Que está aqui abaixo Eu estava aqui no Dó, né? Tem o Fá aqui E o Si bemol está aqui Si bemol, Si bemol maior Depois a gente vai ter o acorde de Ré menor Que está aqui Ré, Ré menor Teremos em seguida o acorde de Lá menor Que está logo acima Lá, Lá menor E por último teremos o acorde de Sol menor Que está aqui, ó Sol, Sol menor Ok, pessoal Vamos agora aqui aprender Como é que a gente faz O solo dessa música Certo? Eu vou fazer aqui bem devagarzinho Certo? De uma maneira bem simples Certo? Para começar o solo dessa música O Luiz Gonzaga faz Fazendo dueto O que é que é dueto, professor? É quando a gente toca Uma melodia usando duas notas ao mesmo tempo Isso aqui é um dueto, ó Então o solo de maneira simplificada Vai ficar desse jeito, ó Mais uma vez o solo De uma maneira simplificada E um pouco mais lento De uma maneira simplificada Ok, pessoal Agora eu vou fazer o solo com o dueto Certo? Vocês aprendem aí de maneira simples E depois vocês podem adicionar aí o dueto Fica desse jeito Ok, pessoal Agora a gente vai aprender A gente vai aprender a fazer o solo com o acompanhamento aqui dos baixos Certo? Lembrando Aqui no baixo Na hora do solo A gente vai tocar A gente vai tocar Fá maior Aí já vai para o dó Volta para o fá Aí vai fazer Só marcando Dó Si bemol Lá Sol Fá E repete E repete isso Tá bom? Então o solo vai ficar desse jeito Com os baixos Mais uma vez O solo Com o acompanhamento dos baixos Um pouco mais devagar Um pouco mais devagar Ok, pessoal. Agora eu vou fazer o solo bem devagarzinho com os duetos, certo? Que Luz Gonzaga fazia. Vai ficar desse jeito, ó. Pessoal, eu vou cantar aqui a música agora bem devagarzinho. Vou tocar no teclado, vou tocar no baixo e vou dizer exatamente onde vai entrar cada acorde, tá bom? Vou disponibilizar para vocês aí também a imagem com a letra da música e os acordes na hora exata que eles devem ser tocados, tá bom? Ela começa com Fá, que a gente aprendeu, né? Chora, sanfoninha, chora, chora. Já vai para Dó. Chora, sanfoninha, minha Dó, Si bemol. Minha sanfoninha, minha desperta, volta para o Dó. Que chorando tu desperta, Si bemol. Com o coração do meu amor. Esse trecho inicial canta-se duas vezes, tá bom? E aí já repete. Chora, sanfoninha, chora, chora. Comecei no Fá, agora eu vou fazer Dó. Chora, sanfoninha, minha Dó, Si bemol. Minha sanfoninha, minha desperta, Dó. Que chorando tu desperta, Si bemol. Com o coração do meu amor. Seguindo para o próximo verso. Continua no Fá, né? E ela tá me vendo, tá fingindo que não tá. Dó maior. Tá me querendo, tá fingindo que não tá. Ré menor. Coração batendo, tá fingindo que não tá. Aí agora vocês vão fazer Dó. Tá batendo, Si bemol. Tá morrendo, Lá menor. Mas não quer, Só menor. Se declarar e vem pro Fá. De novo esse trecho. Começa no Fá, né? E ela tá me vendo, tá fingindo que não tá. Dó maior. Tá me querendo, tá fingindo que não tá. Ré menor. Coração batendo, tá fingindo que não tá. Dó. Tá batendo, Si bemol. Tá morrendo, Lá menor. Só menor, mas não quer se declarar e termina aqui no Fá. Pessoal, a música basicamente é isso. Depois disso, a gente faz o solo de novo e canta a música todinha do começo. Sobre o ritmo, pessoal, eu ensinei aqui como é que a gente pode fazer aqui, né? Nos baixos, vai ficar dessa forma. E aqui no teclado, o que é que a gente pode fazer? A gente pode fazer dessa forma, ó. Um toque aqui em cima, três toques aqui embaixo. Fica desse jeito, ó. Juntando com os baixos. Então você pode tocar a música todinha fazendo esse ritmo de baião, que é bonito. É simples e muito bonito. Certo? Então, um toque aqui, ó. Dois toques aqui, ó. E aqui, ó. Um toque aqui, três toques aqui, ó. Fazer devagar. Um pouco mais devagar. É isso aí, galera. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilha, se inscreve no canal, comenta aqui o que vocês estão achando. Pode pedir música, certo? Lembrando, quem quiser adquirir a nossa apostila com mais de 50 músicas de forró, tudo facilitado, do jeitinho que eu ensino aqui no YouTube, é só falar comigo pelo WhatsApp que está aparecendo na tela. Quem quiser ter aulas comigo também online, né? As aulas online acontecem pelo Skype, o Meet, o Zoom e também por chamadas de vídeo do WhatsApp. Quem tiver interesse, é só falar comigo pelo WhatsApp que está aparecendo na tela. Um abraço apertado e vamos tocar sanfona, que sanfona não é difícil. Sanfona fácil. Chora sanfona, chora, chora, chora Tá fingindo que não tá, tá batendo, tá morrendo, mas não quer se declarar.